Música E estamos indo aí para mais uma aventura, então quatro dias acampando na ilha do Cardoso. E eu estou muito animada porque eu ainda não conheço por lá, mas já ouvi falar super bem que tem golfinho. Então vamos ver se eles vão aparecer para a gente. Isso é uma imitação do golfinho? O golfinho é muito louco das horas da manhã. Das horas da manhã é assim que a gente fica. Música Olá E depois de quatro horas de viagem, chegamos em Cananeia. Como ainda tínhamos um tempo até o horário marcado com o barqueiro, a gente resolveu dar uma volta ali pela cidade. E fizemos uma pausa na padaria Amar, que inclusive nos surpreendeu pela qualidade do serviço. Um espaço bem harmonioso com opções no cardápio deliciosas. E aqui vai uma dica. Parando ali em Cananeia, a gente faz uma pausa nessa padaria porque vale a pena. E experimenta o famoso queridinho. Ele ganhou o coração de todo mundo da mesa. Dando nosso horário, partimos em direção ao Pir Municipal, local onde encontraríamos o barqueiro e também deixaríamos o carro no estacionamento. Ambos você normalmente encontra através de indicação quando fecha a sua hospedagem na Ilha do Cardoso. Então eu já indico alguém de confiança e vale muito a pena. Agora, o barco você tem algumas opções. Uma delas é a voadeira, que é a lancha rápida. Em 50 minutos você chega na Ilha do Cardoso. E a outra opção é a escuna, que demora 3 horas. Então a gente preferiu ir mais rapidinho aí, pagar um pouquinho mais caro, mas com certeza vai valer mais a pena. A viagem de voadeira costuma durar 50 minutos, mas topamos em atrasar um pouquinho para admirar os golfinhos que vieram nos desejar boas-vindas. A Ilha do Cardoso possui sete comunidades caissárias, mas apenas duas possuem centro de visitação. O núcleo do Perequê e o núcleo do Marujá, que foi onde escolhemos acampar por ser a comunidade com mais infraestrutura. Lá você encontra hospedagens em campings, pousadinhas e até mesmo em casas caissárias. Mas é importante reforçar que a ilha possui capacidade máxima de visitantes, por isso não cheio de surpresa. Sempre combine a sua hospedagem e a travessia com antecedência. Nós escolhemos ficar no camping da Elisete, mas ela também possui quartos para locação com direito a café da manhã. No feriado que fomos, havia apenas nós no camping, então tivemos a cozinha e banheiro praticamente privativos. Inclusive, o camping possui dois banheiros, um feminino e um masculino, além de dois espaços com chuveiro, um quente a gás e o outro de água gelada. Aqui a gente tem a área que é servido o café da manhã. E aqui tem os quartos, que eles também alugam quartos, além do camping. E, gente, aqui na ilha, olha só esse gerador de energia solar. Tem vários cantos, é bem bacana. E toda a energia da ilha é dessa forma aí, através da energia solar. Então, quando vai montar a mala, tem que ter um pouquinho de noção, né? Por exemplo, não dá para ficar levando um secador de cabelo. E aqui, gente, fica a cozinha comunitária. Então, uma cozinha bem bonitinha, ó, tem geladeira. Aqui eles dividem os lixos, né? O orgânico, do reciclável. E aí a gente tem aqui o fogãozinho com utensílios para quem precisa, a pia. E aí tem aqui a parte da lavanderia e o camping de novo. E aí mais uma boas-vindas na ilha. Uma cobrinha-cipola estava atrás dos bichinhos na cozinha. E a fauna, gente, nessa região é encantadora. Já foram registrados mais de 332 espécies de aves. E podem ser encontrados diversos animais ameaçados de extinção. Como o papagaio de cara roxa e o jacaré de papo amarelo. Esse ainda bem que a gente não encontrou ali nadando pelos rios. No máximo, essa lagartixa que estava na cozinha. Já coloquei um biquíni. Agora a gente está indo para a praia. Então tem a praia do Marujá, que é aqui bem pertinho do camping da Elisete. Que é onde a gente está ficando. Chegamos aqui na praia do Marujá. E, gente, é uma praia bem extensa. Tem bastante areia. Nossa, muito gostoso. Porque é uma praia, assim, praticamente isolada, né? Tem, acho que, meia dúvida de pessoas na praia. Então, muito gostosinha. O primeiro dia, passamos na praia do Marujá. Aproveitando para descansar da viagem e conhecer um pouquinho o lado esquerdo da praia. Então, caminhamos por dois quilômetros e meio até chegarmos no paredão de pedras. Havia uma trilha ali no meio, mas a gente não queria se aventurar, então a gente acabou não contornando o morro. E aí a gente acabou parando ali no paredão mesmo e só admirando a paisagem. Finalizamos o primeiro dia no restaurante da Margarete. Ela nos recebeu com um prato composto por peixe empanado, vinagrete de moluscos, moqueca de cação e um arroz e feijão dos deuses. Nossa larica noturna é o quê? Kit Kat, uva, pra manter aquele equilíbrio, né? Comendo um biscoitinho de polvilho. Tchau, tchau, até amanhã. Bom dia, tô um pouquinho descabelada, acabei de acordar. Choveu a noite toda, então deu uma esfriadinha, né? Normal. E aí já já tô indo tomar café da manhã e bora começar o dia. A geladeira aqui, gente, que é a gás. Nunca tinha visto isso, achei muito doido. Não sei se dá pra ver, mas tem um caninho ali. Muito louco, né? Como amanheceu sem sol, fomos informados que ficaríamos sem energia até as 22 horas da noite. Isso é bem comum acontecer em dias sem sol, já que a energia da ilha vem da energia solar. E pra gente não foi problema nenhum ficar sem energia, até porque tínhamos outros planos. A gente tá indo até a Nova Barra e pra ver como que é, porque antes a praia, né? Aqui a Praia do Marujá, ela era uma extensão direta, assim. Então você conseguia ir de bike até lá o pontal, só que agora abriu uma abertura do mar. Então não dá mais pra passar, porque essa abertura parece que tem 3 quilômetros, é bem grande. Então a gente tá indo até lá pra ver como que ficou isso aí. É clareável, clareou. A Bia caiu e quase se quebrou. Animação. Eu tô aqui pra perguntar pra uma família que tava vindo e eles falaram que andaram, andaram, andaram e não chegaram nessa nova barra que os moradores daqui falam. Aí fica aquela dúvida, né? Essa barra existe mesmo? Ou os moradores daqui criaram isso? A gente tá aqui na reunião pra decidir se vai continuar, se não vai. Aparentemente todo mundo que chega, tenta chegar lá nessa nova barra, desiste, né? Quanto é que a gente andou mesmo? Cinco e... Cinco e trezentos. Agora mais cinco e trezentos de volta. E por pouco, não chegamos na nova barra. Depois descobrimos que faltava mais ou menos uns dois quilômetros, dois quilômetros e meio até lá. Então a dica é, se você não tem disposição pra andar mais de sete quilômetros, alugue uma bike ou pegue um barco, que foi o que fizemos no dia seguinte. A gente já tá aqui próximo da entrada onde a gente volta pro camping, mas assim, tem que ter uma boa marcação porque aqui não tem placa de nada, então quando você sai aqui na praia é um pouco difícil da gente achar a entrada. A gente só tá conseguindo se localizar porque o Vavá tá com um relógio que marca quilometragem. Então a gente sabe que é por aqui. Já tamo voltando pro camping, que a gente tá morrendo de fome. Agora é que horas já? Um e meia, duas horas. Uma hora. Uma hora. Então a gente já vai almoçar. E hoje como o tempo tá fechado, a gente vai acabar não fazendo seio, a gente mesmo vai cozinhar. A gente entrou na saída errada. Tá atrás. E aí a gente não sabe exatamente aonde que a gente saiu. Nunca passou por essa entrada, a gente tá lá. Mas assim, todas as entradas ali da praia já dão aqui pro Núcleo Marujá. Então aí a gente localiza quando a gente chegar na ruinha principal. Hoje vai ter macarrãozinho. O Lu já tá aqui na cozinha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então fechamos o segundo dia no forró do Recanto do Marujá. A partir das oito horas de sexta e sábado é o horário que a banda começa a tocar e aí reúne todo o vilarejo num só lugar. Já são cinco horas, então tipo, a gente tá comendo, sendo comido vivo. Ai meu Deus, pelos pernilongos. Tem como jogar o lixo fora. Pra você jogar o lixo fora, você tem que ir pra Marte, pra Júper, pra outro lado. É isso, né? Tchau, tchau.